Oi, bom dia, olha, o entusiasmo é a maior força que a gente deve conservar na gente, e aí não vai faltar nada. É melhor conquistar a si mesmo do que vencer mil batalhas, é difícil. Quem usou conquistar saiu pra lutar, chegou mais longe. Quem ficou sentado não conquistou nada. Nossa maior fraqueza sempre está em desistir das coisas no meio do caminho. O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, e persistir. Já foi lá, já despachou eixo, hoje é segunda-feira, sua semana deve começar, você deve ir lá e buscar a sua vitória. 100% não existe, mas existe o seu quinhão.